Fala meu povo! Estamos por aqui hoje vivenciando mais uma grande vaquejada na cidade de Lajeiro, no Maras da Roça Mais uma etapa do campeonato PEPB Pessoal, hoje eu estou trazendo aqui uma entrevista exclusiva com um vaqueiro lá do Rio Grande do Norte, né? Perto da minha cidade, que eu sou do Tangará, ele que é de Macaíba O grande vaqueiro aqui é Gabriel Moraes, né? Gabriel Moraes, vamos começar com o seu nome completo Gabriel Moraes de Nascimento Gabriel Moraes de Nascimento, você é de onde mesmo, Gabriel? De Macaíba, no Rio Grande do Norte Gabriel é de Macaíba, no Rio Grande do Norte Há quanto tempo hoje você está na equipe? Há dois anos Em final de 2020 Comecei o ano de 2021 para o Dr. Fernandinho Dr. Fernandinho Freitas? Isso E Grupo Maria das Neves E Grupo Maria das Neves Gabriel, qual a expectativa de hoje do campeonato? Sei que você já está batido Já está batido Semana passada, pessoal, o Gabriel Moraes deu o show, né? Na etapa do campeonato Valdibert Portal Na cidade de Paranatama, no Parque Paraná, né? Entrou nas vagas lá, classificou-se Ele me informou que vai acompanhar o portal Vai quejado, já está com o animal escrito Boa sorte a você Qual é a expectativa para hoje aqui no Ar da Roça, em Lagedo? A expectativa aqui está muito grande Graças a Deus Amanhã tem a disputa da gente, né? Eu já tive o Amador Amanhã tem a disputa da gente com o Aspirante Tem o Daniel que está no AVE Eu tenho também Ele está correndo muito boa Graças a Deus E vamos para a frente Deus quiser, com fé em Deus, dá certo, né? Verdade, com fé em Deus, tudo com Deus, nada sem Maria, dá certo Gabriel, você tem quantos anos? Eu tenho 24 anos 24 anos Você lembra de tudo quando começou a sua história no mundo da raquejada? Lembro Lembra? Conta pra gente aí o início de tudo Os meus primeiros passos me levam na carroça Até hoje lá em casa tem A puxar um boi, tudo foi nela Aprende a correr, puxar um boi, foi tudo nela E depois tem um galo chamado Barrocos Que é um galo que meu pai corria O pai começou a passar o galo pra mim Então eu comecei a sair da minha aqueadinha E a minha aqueadinha que teve aí foi em 2011 No Parque João Barro, na Etapa da Solar O Parque João Barro é de que cidade? Diz e Floresta Diz e Floresta, conheço bem, muito bem Diz e Floresta E qual foi aquela aquejada que você Até hoje você não esquece? Tem aquejada que até hoje a gente não consegue esquecer Foi a primeira aqueada que eu saí pra fora Foi no Ceará A primeira aqueada que eu saí foi com o Adelani Eu nunca saí pra fora, assim, fora do RN Dessa vez eu fui com o Adelani Meu pai deixou eu ir E lá eu me classiquei em décimo lugar no aspirante E já cheguei o primeiro lugar no Amazon Foi um dia que me esqueceu pra mim Chorei tudo Então é um dia que a gente não consegue esquecer Nessa época você lembra o cavalo Que você tava correndo nesse dia? Era uma purinha nova Não tinha montado nela E tudo se encaixou e deu certo Então é aquela coisa Deus quando escreve Ele já escreveu, você tá indo ali Sabendo que tudo vai dar certo Existe um dia da gente ganhar, existe um dia da gente perder A gente tem que saber perder pra um dia Saber valorizar a vitória, né? Como você falou que tem 24 anos Seu menino novo ainda tem muita coisa pela frente Pra acontecer ainda, né? Espero que seu caminho seja trilhado de vitórias, né? De glórias, de pódio, né? Que você possa representar a equipe de Fernandinho Freitas Bem representada, sei que ela tá bem representada Com um raqueiro como você Um cara que cada final de semana vem crescendo Um jovem humilde, simpático, né? Introvertido com todo mundo, brincalhão Isso é muito importante do mundo da raqueira, pessoal A gente construir amizade, construir laços Que possa nos abrir os caminhos, né? Tudo tem começo, meio e fim Hoje a gente tá representando a equipe de Fernandinho Freitas Tem o começo, tem meio e um dia vai ter que ter fim, né pessoal? Nada é para sempre Mas espero que essa tua parceria dure por muitos e muitos anos, tá? Que você continue com esse caminho trilhando vários de prêmios Me lembre, na sua memória Você tem 24 anos, um menino novo Mas hoje, até hoje Qual foi o cavalo que você montou Que você gostaria de estar montando ele de novo? Um cavalo que deu brêmio Que você tinha facilidade de correr Que você sabia que você tinha confiança Não que hoje você não tenha confiança no que você monta Mas um cavalo que fez história na sua cela Em 2019, um ano que eu queria salvar Uma era lá de Galva Uma era chamada Baby Apollo Uma campeona da salvação A equipe do Fernandinho Freitas Espero que você tenha gostado do conteúdo Fiquem todos com Deus E até o próximo conteúdo Valeu Valeu meu amigo velho Vamos por aqui, viu? Tchau Tchau